Voltamos a apresentar Programa Cão Equilibrado No geral, a gente sempre orienta essas pessoas a fazerem essas migrações e a gente percebe que a falta dessas atividades físicas junto com essa falta de estrutura hierárquica vai gerar nos cães alguns comportamentos indesejados para a gente como agressividade, comportamento impossível e tudo mais Qual a importância desse trabalho dentro do que você realiza hoje tanto nas suas pesquisas quanto no ensino? A atividade física é indispensável É lógico que ela é relativa ao indivíduo, ao tipo de cão Mas, via de regra, cães são cães Eles ainda são lobos, mas a versão doméstica daquele indivíduo lobo que a gente conhece lá nas alcateias na Europa Então, nós temos que entender que nós não temos ainda tempo evolutivo suficiente para que os cães tenham deixado de ser lobos Eles precisam de exercício físico Então, a primeira dica, eu acho que para a pessoa que vai escolher o cachorro é entender que cachorro ele está pegando, né? Aí, claro, vai entrar aquela polêmica lá do vira-lata Ah, mas se você pega um Golden, eu sei que ele gosta de nadar E se eu pego um vira-lata? Qual é a dica? Ué, vamos descobrir do que ele gosta Nós temos que nos divertir com os nossos cães Sobre esse entendimento da raça, nós atendemos alguns cães que são muito pequenos Lhasa, chitos e tal E as pessoas pegam esses cães normalmente para colocar dentro de apartamento Por não dar essa atividade física, nem criar estrutura adequada Porque humaniza muito o cachorrinho Eles tendem a ficar muito agressivos Fizemos até uma técnica lá de deitar ele de lado, né? Para ele poder se acalmar Enquanto a doutora Dani vinha lá fazer um trabalho experimental lá Mais do que experimental, na verdade Um trabalho alternativo, de medicina alternativa E a gente fez o Alpharol Que é uma estruturação hierárquica que os cães praticam Qual é a sua opinião geral sobre isso? Com base na minha observação, eu vejo duas coisas E dentro do meio técnico dos treinadores Tem alguns treinadores que refutam isso completamente de maneira radical Nós temos que compreender como os canídeos são Voltando aos seus ancestrais recentes Que são os lobos, né? O canídeo doméstico, o cão Que é uma versão, nada mais é do que uma versão doméstica dos lobos E qual a necessidade do papel e da função de cada um Dentro da martilha canina e da alcateia canina E no dia a dia eu vejo que há necessidade de estabelecimento de papéis, funções E nós podemos tranquilamente chamar mais de hierarquia Inclusive a gente não precisa nem ir muito longe, né cara? Coisas simples, né? A formação de matilha de próprios cães que moram na rua de vira-latas Isso é uma estruturação hierárquica Quando os filhotes nascem ali, que a mãe orienta aqueles filhotes de maneira estrutural Quando tem uns irmãos mais velhos ou algum mais novo que briga por essa posição Essa estruturação hierárquica é importantíssima para os canídeos Tal qual é para a gente também, como da família dos primatas E como o Alfa-Rol foi meu TCC 1 e 2 E nossa matéria também para a nossa tese A gente fez uma pesquisa, inclusive com os cães da Roca Que é o canil da Polícia Militar aqui de Minas Com cerca de 200 cães E 80% desses cães que passaram pelo processo São cães mais amigáveis e mais associáveis com outros cães São os únicos cães do Brasil Que eles são pioneiros nesse trabalho De captura sem guia São os únicos cães do Brasil que conseguem andar 10, 20 cães Sem brigar entre si Então, o que a gente acaba percebendo, né? Nesse trabalho de Alfa-Rol De hierarquia, de estruturação hierárquica É que quando mal aplicada Pode ser muito traumático para o canídeo Mas se bem aplicada E a gente vai mostrar isso em alguns episódios De maneira bem didática E sem dano ao canídeo ali Aliás, mostrando até a evolução dele Pode ser muito bom Mas não deixa de ser um assunto polêmico E tem que ser muito estudado Agora, Max, a gente vai cair direto numa área Que é completamente, né? 100% talvez aquilo que você faz no dia a dia Treinando cães e pessoas Há uma polemização de fato, né? Sobre pessoas que acreditam que O positivismo é desenhado de uma maneira E que todo o resto é negativismo E que todo o resto é ruim E para que fique bem desenhado Reforço positivo é tudo aquilo Que traz benefício para a vida do cão No treinamento Pode ser comida, bolinha, bite, passeio, afago Tudo isso é reforço positivo E existem profissionais Que trabalham apenas Com repouso positivo com comida Treinando ali filhotes Ou cães mais brandos E também está tudo bem Não há briga nenhuma em relação a isso Existem outros que precisam Trabalhar com outras ferramentas Porque trabalham com um leque maior De comportamento, né? Que vai desde o cão empolgado A agressividade e fobia Tanto que, por exemplo, fobia Ou no estágio mais avançado A agressividade O cão nem comida quer, né? Então não dá para trabalhar Com um petisco, né? Que é o reforço positivo com comida Então todos estão certos Sem grandes lutas Mas sempre respeitando O trabalho do outro profissional Como é que está esses dois trabalhos Essas duas vertentes da sua área? O fato é que Não existe treinamento completo Sem qualquer uso De reforço negativo Ou punição Infelizmente Essa é a realidade da vida A grande questão é o balanço disso tudo O reforço positivo Ele faz parte da vida Ele é necessário A gente não consegue Aprender as coisas com qualidade Se não tiver reforço positivo Seja com comida Seja com bola Seja com reforço social Carinho, etc E até para que as pessoas Não confundam A gente não está falando De maus tratos, não, tá? Outra história Isso é outra história Para que não haja essa confusão A gente está falando aqui De trabalhar Numa linha de bem-estar do cão Mas o reforço positivo Que nós estamos falando Se completa com comida Recentemente Nós gravamos um episódio Para essa temporada Onde um cachorrinho lá Uma cadelinha lá Não queria andar De jeito nenhum Na coleira Ela andava normal Quando pegue a coleira Ela se jogava no chão Usamos o reforço positivo Com comida E aí ela desenvolveu um pouco mais Se mostrou mais apta A andar com a coleira Depois ela continuou travando Porque a comida parou A gente descobriu Que o ambiente estava influenciando Tanto quando ela saiu da grama Do piso liso E foi para o asfalto Ela começou a andar melhor Isso quer dizer que O reforço positivo Ele pode nos ajudar Sim, com comida Mas há outros reforços positivos Na polícia, por exemplo A gente utiliza muito bolinha Ou o próprio bite Lá no seu treinamento A gente utiliza o que? Eu uso de tudo Basicamente Eu uso como recompensa Para as fases de aprendizado Eu uso comida A partir do momento Que cada exercício Foi concluído E virou automático Aí eu passo a usar a bola Porque dá uma explosão De resposta O fato é que O reforço positivo Ele pode nos levar A patamares inimagináveis Exato A grande questão Não é Que nós devemos ter Uma vida sem estresse Nós precisamos do estresse Nós precisamos de ter Uma vida que vale a pena E vida que vale a pena Significa um balanço Adequado Entre o lado positivo E o lado negativo Em outros episódios Nós salientamos A necessidade De pessoas até que Adquiriram Compraram Adotar os cães Há uma castração De maneira consciente Porque esse cão Não era um cão de trabalho Era um cão pet Ali para controle De natalidade Também para retirada De comportamentos Um pouco mais empolgantes Nos cães que você trabalha De treinamento Normalmente Há uma sugestão De adquirir um cão De raça definida De adotar Viralatas E tal Em ONGs O SRD O sem raça definida E como é o comportamento No seu treinamento Para cães castrados Há uma recomendação? Pressupomos Que a diminuição Da testosterona Vai influenciar Na força dos comportamentos Na agressividade E etc Acho muito importante O incentivo A adoção O incentivo A campanhas de castração Eu acho que Cachorro é cachorro Não tem que ser de raça Ou tem que ser sem raça Cachorro é cachorro Os cães estão aí E tem muito cachorro Que não tem dono Ele tem que ser Tem que ser adotado Agora Nós temos que Ter bem claro em mente Que a base Do bem estar animal Tal como na Na medicina Nós temos que ter Várias áreas da medicina Desde a clínica A medicina preventiva Mas a base do bem estar animal Tratando de animais Ela deve iniciar Na visão da genética Boa parte Dos problemas comportamentais Lógico Que muitos deles São adquiridos São de acordo Com a influência do meio Mas boa parte deles Tem origem Em genética comportamental Então De maneira geral O que a gente aqui Quer fazer Com que as pessoas Realizem em casa É que elas continuem Sendo boas pessoas Para os seus cães Que elas continuem Sendo gentis Com os seus cães Se pode ou não Dormir no sofá Se pode ou não Subir na cama Isso é o que cada um Vai decidir Em relação ao comportamento Do seu cachorro Se o seu cachorro Está agressivo E tem todas essas regalias Está na hora de mudar Alguma coisa E o mais importante É treinar diariamente Esses cães Porque as pessoas Inverteram no geral Quase todos Que nós atendemos A pessoa aumentou Muitos níveis De benefício para o cão E diminuiu Muitos níveis De atividade E treinamento Para os seus cães Então o que a gente Quer fazer é isso Seja gentil Mas dê trabalho Para o seu cão É, não tem dúvida Muitas pessoas me perguntam Eu posso brincar Com o meu cão Meu cão não vai ficar Sem vergonha Se eu brincar Não, brinca à vontade Brinca, brinca, brinca A melhor coisa que tem Para nós E para os cães É a gente brincar com os cães E essa questão E essa questão de subir na cama Não subir Isso é de cada um Se tiver trazendo problema Opa, tem que rever Se não tiver Isso é uma questão Muito, extremamente pessoal Agora Isso que você falou Sobre treinar Muitas pessoas não tem A compreensão Mais adequada Do que seria isso Diversos trabalhos Que cada vez mais Pululam pelo mundo Que atividades operativas Diminuem o estresse Portanto Treine os seus cães Dê a eles A sensação De que eles são Gestores do próprio sucesso Vamos dar trabalho Para eles Para ele não dar trabalho Para a gente Exatamente Doutor Max Macedo Muito obrigado Muito obrigado Muito feliz de estar aqui Minha felicidade é minha Obrigado pelo privilégio De estar aqui com a gente E inaugurar a primeira Temporada do Cão Equilibrado Na TV Bom demais Como a gente fala em Minas E é você que está em casa Acompanhe a nossa nova jornada Cão Equilibrado Aqui na TV Para entender melhor Do comportamento canino E outras curiosidades Conforme nós falamos Eu quero agradecer A toda a equipe Que esteve envolvida com isso O pessoal da produção Da Farol Quero agradecer também A TV Alterosa O SBT aqui de Minas Que é a nossa casa De novo estamos aqui Quero agradecer também Ao nosso patrocinador A Suvalan A Suvalan Os Sucos Que nos proporcionaram Realizar esse sonho De elaborar de novo Esse programa E trazer essa felicidade Para a maioria das pessoas E se você perdeu algum episódio Na TV Não se preocupe Assista a gente lá No nosso canal do Youtube Cão Equilibrado Ou segue a gente no Instagram Jean Cão Equilibrado A todos vocês que estão em casa Treine e trabalhe seus cães Para que eles possam ficar Mais calmos Mais felizes E mais equilibrados Suvalan O verdadeiro sabor da fruta Programa Cão Equilibrado